Quando falamos a respeito da pré-história, temos uma série de problemas a enfrentar. O primeiro deles tem a ver com a delimitação do período. Existe uma definição tradicional, segundo a qual a pré-história é aquele período que antecede ao surgimento da escrita. Ou seja, aquele período da história da humanidade, em que ainda não havia sido inventada a escrita. Portanto, isso implica uma série de problemas para o estudo da pré-história. Não há documentos escritos, não há relatos que nos falem sobre a pré-história. O máximo que podemos fazer é contar com escavações arqueológicas, a descoberta de objetos, utensílios, usados pelos seres humanos, os primeiros agrupamentos sociais, e a partir daí levantar hipóteses a respeito do que teria sido a pré-história, de como é que teria sido a vida humana na época. O segundo problema tem a ver com a datação. Ou seja, nós começamos a falar a respeito de pré-história quando do surgimento dos primeiros seres humanos capazes de utilizar utensílios. Utensílios de pedra, num primeiro momento, mas ainda assim, utensílios. Isso teria ocorrido aproximadamente, mais ou menos, 2 milhões de anos atrás, ou até 2,5 milhões de anos atrás. Mas, observe que estamos falando a respeito de intervalos de tempos gigantescos, de centenas de milhares de anos, milhões de anos aqui no caso. Então, quer dizer, as datas utilizadas no estudo da pré-história são sempre datas aproximadas. Eu vou evitar ao máximo citar datas muito precisas, vou sempre falar em termos de aproximação. Mas, seja como for, mesmo com todas essas dificuldades, é possível fazer uma periodização da pré-história. É possível identificar um primeiro período da pré-história chamado de o período paleolítico. Esse período, ele significa um período no qual o ser humano utilizava utensílios de pedra, pedra lascada, utensílios bastante precários. Se estende desde 2,5 milhões antes de Cristo até mais ou menos 10 mil antes de Cristo, quando se inicia um período chamado de o período neolítico. marcado não apenas pela utilização de ferramentas mais sofisticadas, de pedra polida, mas também marcado pelo surgimento da agricultura, que provocou um grande impacto na vida do ser humano. Então, vamos examinar pausadamente esses dois períodos, primeiro o paleolítico, depois o neolítico. No que se refere ao paleolítico, eu falava a respeito do período da pedra lascada, de objetos e pedras lascadas utilizadas pelo ser humano, como esse que você vê aqui do lado. Então, um objeto bastante precário, provavelmente uma ferramenta de caça, um objeto pontiagudo, ferramenta de caça, isso nos remete ao fato de que o homem no paleolítico, ele era efetivamente um caçador. Ele se dedicava efetivamente à caça, à pesca, à coleta da natureza, não apenas de animais, peixes, mas também de vegetais, frutos, seja lá o que for. Nesse momento, o ser humano é nômade, posso falar a respeito do nomadismo, a vida da coleta e da casca implica em habitações precárias, a iminência de mudança a qualquer momento, na medida que a caça se esgota, na medida mesmo que vai mudando o clima, que vai mudando o ritmo do ano, as mudanças das estações. A habitação precária tem como seu exemplo a caverna, aquele momento clássico do homem da caverna. E lembrando que, por volta de 10 mil antes de Cristo, uma grande mudança, a invenção da agricultura, uma verdadeira revolução na vida da humanidade. A revolução agrícola que marcou o início do próximo período, que é o período neolítico. Antes de falarmos a respeito do período neolítico, eu queria que vocês lessem o texto abaixo, resolvessem o exercício que aparece logo em seguida.